O McDonnell Douglas A4 Skyhawk é um caça de ataque naval desenvolvido para operar a partir de porta-aviões. Desenvolvido na década de 50 para a Marinha dos Estados Unidos, o versátil Skyhawk continua em uso em diversas forças aéreas do mundo. E no Brasil, quem opera essas aeronaves é a Marinha do Brasil. Sejam bem-vindos aqui no canal, aqui nós tratamos de assuntos relacionados à área marítima e naval, Marinha Mercante e Marinha do Brasil. Então se você gosta desse assunto, já se inscreva no canal, seja bem-vindo. Hoje eu vim conhecer os caças A4 da Marinha do Brasil, que estão participando da Operação Aspirantex. A operação conta com 291 aspirantes da escola naval e mais de 2 mil militares que estão distribuídos entre 5 navios da Marinha. E os caças Skyhawk irão fazer uma simulação de ataque ao navio nanatlântico. Navio nanatlântico que é atualmente o maior navio da Marinha, que a gente já mostrou aqui no canal também. Então esse exercício a gente não tem como mostrar para vocês. Hoje a gente vai mostrar apenas as aeronaves. Mas antes de a gente ir ali pertinho dos caças, deixa eu resumir um pouco sobre as aeronaves. Essas aeronaves chegaram ao Porto do Forno, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, em 1998. Vieram em um navio mercante de bandeira liberiana. A bordo do navio estavam 23 caças A4 Skyhawk de fabricação norte-americana. Foram comprados do Kuwaiti pelo Brasil e são aeronaves veteranas de guerra, tendo participado de missões de combate na Operação Tempestade no Deserto, lá no início de 1991. E durante o conflito de 1991, esses caças voaram em uma camuflagem em areia, marrom e cinza. Além de levarem escrito na lateral da fuselagem as palavras Free Kuwait, que em português significa Kuwait Livre. Os 23 caças receberam no Brasil a denominação de AF-1 para a versão com um assento e AF-1A para a versão de treinamento com dois assentos. Essas aeronaves estão empregadas na defesa aérea das forças navais e, na época que chegaram no Brasil, elas foram embarcadas no navio aeródromo Minas Gerais e, posteriormente, no porta-aviões São Paulo. Na época da compra pela Marinha do Brasil, o Skyhawk era um dos caças aeronavais de maior sucesso no mundo. Durante 27 anos, várias de suas versões foram produzidas e as que o Brasil possui atualmente foram as últimas versões. Esses caças que a Marinha do Brasil operam, eles foram modernizados pela Embraer. E quando o Brasil comprou esses caças, eles tinham pouquíssimas horas de voo. Aqui na Marinha do Brasil, o Skyhawk é chamado de AF-1 Falcão. E a gente vai acompanhar também o momento que eles forem acionar os motores e a hora que eles forem taxiar aqui pela pista. O primeiro esquadrão de aviões de interceptação e ataque da Marinha do Brasil enviou para a Aspirantex, deste ano, duas aeronaves AF-1 Falcão. Então, são dois modelos que estão aqui, uma biposto, conforme vocês podem ver, a biposto são dois assentos. E lá do outro lado, nós temos uma aeronave monoposto, de um assento. Para quem acompanha o meu trabalho no YouTube, sabe que a gente acompanhou os caças Gripen no Brasil, quando eles chegaram aqui no Brasil. E para quem viu aquele vídeo dos caças Gripen, quem não assistiu, eu vou deixar no final para vocês assistirem. O caça Gripen, reparem nas imagens, que ele tem o nariz bem mais baixo. E o A4, eu já percebi de cara que o nariz dele é bem alto. E o amortecedor do trem de pouso também, ele é bem mais longo. Justamente para o pouso em porta-aviões. E algo bem interessante da gente falar é sobre isso ali. Esse caça, ele pode ser reabastecido durante o voo. Então, vem uma aeronave da FAB com uma mangueira de combustível, que ela se acopla naquela ponta ali, ali na ponta tem um imã. E ela transfere o combustível para o caça durante o voo, ele não precisa pousar para reabastecer. Essa aeronave, quando ela vai decolar, geralmente eles decolam com 6 a 8 mil libras de combustível. E ela tem um peso máximo para a decolagem de aproximadamente 24.500 libras. Esse caça tem 5 pontos de fixação. Um fica no meio da aeronave e outros dois ficam embaixo de cada asa. Então, o que a gente está vendo aqui acoplado embaixo da asa é um tanque combustível. E eles podem levar até 3 tanques de combustível. Um em cada asa e um no meio da aeronave. Então, eles podem levar esses tanques extras e bombas também, né? E existe um equipamento que eles podem acoplar mais de uma bomba nesse equipamento. Outra coisa que eu percebi também é que a asa do A4 é bem menor comparado, por exemplo, ao caça Gripen. E eu cito o Gripen, pessoal, porque foi o caça que eu vi pessoalmente. Isso ali é o speed brake. Então, quando o caça vai arremeter, o speed brake fica fechado. Já no pouso, ele pode ser aberto. Aqui nós temos um gancho. Esse gancho é utilizado para pouso em porta-aviões. Então, no navio tem um cabo que, quando o caça vai pousar, esse gancho engancha no cabo para poder parar a aeronave. O motor dessa aeronave é um turbojato. E aqui embaixo nós temos algo chamado alojamento do paraquedas de frenagem. Esse caça, ele é um ótimo caça de ataque ao solo também. Inclusive, ele é uma excelente caça para isso. Tanto que ele foi usado na Guerra do Vietnã com essa missão. E na Guerra das Malvinas, a Força Aérea Argentina também usou um A4 para ataque ao solo. Infelizmente, pessoal, o cockpit a gente não vai poder mostrar para vocês, tá? Então, a gente não teve autorização para filmar o cockpit. Agora eu vou deixar vocês com as imagens do acionamento dos motores e o taxiamento pela pista. Então, eu vou deixar vocês com as imagens do acionamento dos motores e a gente não vai poder mostrar para vocês. Então, eu vou deixar vocês com as imagens do acionamento dos motores e a gente não vai poder mostrar para vocês. Então, eu vou deixar vocês aqui. E aí 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 E aí